Nesse mês de junho, esse mês que está chegando agora, eu vou reprisar aqui no Confissões de Macumbeiro os meus melhores vídeos dos últimos seis anos. Então você vai assistir os meus melhores vídeos do tema de amarração amorosa, uma retrospectiva dos últimos seis anos. Separei os melhores vídeos para você estar assistindo. Muita gente já maratonou meus vídeos aí. Então o que você vai ver agora foram os 15 melhores vídeos que eu selecionei para você assistir ou quem sabe reassistir. Eu vou continuar com as lives, com tudo certinho no meu Instagram, esse que está aqui embaixo. E atendimento através do Diego, eu coloco o número e eu nas consultas e realizando os trabalhos. Então você que quer uma consulta comigo ou você que quer fazer um trabalho aí comigo, seja presencial, seja à distância, seja que eu quero que eu vá até a sua cidade, só entrar em contato aqui comigo e vocês vão acompanhando por aí. Tá bom? Então, a partir do dia 2 de junho, 2 de junho agora, todo domingo, às sete e meia da noite, eu entro na rede SPTV, até a TV paulista. Vou fazer as previsões, horóscopo e jogar tarô, tá? Então, um pouquinho, depois, mais ou menos entre 7 e 20, mais ou menos, repara o que está fazendo. Vai no banheiro, vai tomar uma água e senta na frente da TV e coloca aí a rede SPTV ou conecta pela TV online, né? Pela internet e assiste, tá? Que já, já eu entro no ar, sempre aos domingos e vou estar passando simpatia, vou estar passando, ensinando você a fazer alguns trabalhinhos, tá? E vou jogar tarô ao vivo, tá bom? Vai ser meia horinha de programa, é rapidinho, antes de começar o Fantástico, tá? Vai dar tempo de você me assistir e depois assistir o Fantástico, tá bom? E para os que gostam, vai dar tempo de me assistir e depois mudar lá para o SBT para ver a Patrícia Bravanel. Então, não se preocupe com isso. E será sempre aos domingos, tá bom? Então, me acompanhem, entrem em contato, me inscrevam, enfim. Estou aqui a serviço de vocês. Um bom final de mês agora, tá? Um bom final de maio. E espero vocês em junho para me assistir. Axé! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!